Secretário, eu acho que aqui, nós do Lions Club, os diversos Lions de Curitiba, da região metropolitana, nós podemos ajudar muito, porque junto conosco nós temos a FAE, Bom Jesus, a Universidade Federal do Paraná, a Católica, muitas ONGs que já vêm há anos trabalhando lá em Colombo, lá na Vila Liberdade e Vila Zumbi, né? Sim. Então, o que nós aprendemos lá, nós podemos transpor para cá, quer dizer, para nós está sendo uma escola de vida, né? Sem dúvida. Como conviver com as pessoas e contribuir, tentar ajudar a melhorar. A minha tese é que o principal são os jovens. Sem dúvida, sem dúvida. Porque uma pessoa já mais velha, ela tem a cabeça formada, né? Certo, certo. Então, se surge uma nova geração de colombianos aqui, como é que vocês chamam? Colombianos? Colombense. 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 Isso. Nós vamos ter um futuro bem melhor, né? Sem dúvida nenhuma. Se eu ver, aqui tem empresas se instalando na região, né? Muito ali. É uma área bonita, né? Isso aqui logo, logo vai estar valendo uma fortuna, né? E pode ser, em benefício da população que reside aqui, mudado, né? Sem dúvida. A questão aí vem a educação profissional, vem uma mudança de atividades, né? Sem dúvida, nós estamos aí lutando muito para a regularização de algumas áreas já, né? Que essas áreas, as áreas irregulares, nós estamos aí já com várias, agora por último, foi entregue 300, se eu não me engano, 300 e poucas unidades já de habitações, né? E procuramos aí fazer cada vez melhor. Se eu ver, primeiro lugar que nós visitamos, junto ao córrego, tinha uma pilha enorme de telhas, né? Quer dizer, se aquelas telhas caem, primeiro, podem matar uma criança, até um adulto. Sem dúvida. Segundo, vira uma barragem, né? Sem dúvida. Porque o volume era grande, né, Adma? Bastante, bastante. Então, por a ingenuidade até da pessoa, ela acha que ali, eles tiraram televisores, tiraram o computador. Conta um pouco, Adma, o que vocês viram lá? A gente viu de tudo, de tudo, de tudo, de tudo mesmo. Desde pilha, a TV, vaso sanitário, tanque. Cascais, vou te convidar agora para a gente entrar, dar uma filmagem. Vamos lá para o secretário? Vamos, vamos. Vamos.